aí faz o teste, pisa a embreagem pode ficar à vontade, essa parte não está somando tempo aí retrovisores isso assim isso, é tudo uma observada geralmente, porque ele não coloca logo no primeiro momento, ele vai colocar só quando ele te autorizar a sair, tá pode iniciar e aí 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 mais um pouquinho até alinhar aí ajeita a direção e aí 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 pode tirar saída Vamos lá. Vamos lá. Aprovada.